E as comissões de direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal estiveram hoje em São Paulo para apurar denúncias de violações dos direitos da população de rua e dos que vivem em ocupações na capital paulista. No encontro, relatos daqueles que se sentem não só ignorados, mas também violados pelo governo municipal e estadual. A reportagem é de Ana Flávia Quitério, acompanhe. Eu estava desmontando minha barraca, o que eles fizeram? Me deram cacetada, juntou 10 policiais para bater em um cara só. Só porque eu estava desmontando uma barraca para me poder ir embora. Essas são as palavras de Atair Luiz da Silva, que vive há 8 anos nas ruas da capital paulista. Assim como o dele, não faltaram relatos de moradores em situação de rua que sofreram algum tipo de violação de seus direitos. Eu já estou na rua, já tenho uma faixa de uns 6 anos. Dois anos eu fiquei em Ubatuba, trabalhei furgarçom, bartender, atendente, vendedor. E aí eu vim aqui para São Paulo fora da temporada, para trabalhar, vender uma água. E aí a gente fica na rua, a gente acampa. Na verdade, a grande maioria da população que está na rua não está ali porque quer. Todos têm uma história, uma vivência, às vezes, óbito de parentes, pessoas que já vieram de orfanatos, descendentes dessas casas, desses centros de acolhida. E nós somos oprimidos todos os dias, entendeu? Eles usam a autoridade da polícia militar para abordar a gente, levar as nossas coisas, cobertores, muitas vezes nos agridem, entendeu? Joga droga na gente para dizer que nós estávamos com drogas, forja crimes como se a gente tivesse roubado. Os relatos aconteceram em reunião promovida pelas Comissões de Direitos Humanos e minorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O objetivo deste encontro é debater problemas enfrentados pelas pessoas em situação de rua ou que vivem em ocupações na capital paulista. É por conta da higienização que está acontecendo na cidade e uma grande violência da parte da GCM com a população em situação de rua devido às operações de limpeza urbana. E nós temos visto também não só a GCM, como também a polícia militar e até a polícia de choque e o corpo de bombeiro na atuação dessas operações de limpeza. Para mobilizar um contingente desse tamanho, a questão é bem problemática. Responsável por chamar o debate, a senadora Glaise Hoffman relembra os atos de violência contra quem vive nas ruas, como a desocupação da Cracolândia, episódio em que o poder público chegou a demolir imóveis com pessoas dentro. Eu nunca passei fome na vida. Eu não sei o que é passar fora. Eu não sei o que é morar na rua. Eu não sei o que é viver na calçada. Eu sempre tive família, eu sempre tive condições de viver. Então, para mim é difícil vir aqui e falar qualquer coisa para vocês. Porque vocês sofrem na calça. Vocês passam fome, vocês estão na rua, vocês estão sendo humilhados, vocês estão sendo desrespeitados. Quer dizer, os relatos que tem aqui, o que fazem com a população em situação de rua é uma coisa absurda. Para a presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, Regina Souza, a CDH existe para garantir voz a quem nunca consegue ser escutado. Por isso, o encontro é tão importante. Em 2015, nós fizemos uma audiência pública sobre população de rua. E a intenção maior era fazer andar um projeto de lei. E esse projeto não deu um passo na Câmara. Aliás, deu porque a relatora fez o relatório. Mas até hoje não conseguiu pautar esse relatório na comissão. Então, a gente vai percorrer, tomar um banho de realidade, percorrer, ouvir. Para ver se, chegando lá, a gente mostrando o que a gente ouviu aqui, nesses vídeos, a gente vai tentar passar lá na comissão para mostrar a necessidade de dar atenção a essa população. Para ver se, chegando lá, a gente vai para ver se, chegando lá, a gente vai para ver... E aí Obrigado.